oi são só beleza e todos bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal no vídeo aqui com mais só detalhes então aí é aqui no mapa fazendo a boa nova Amigo Simulator 20 Beleza Quem tiver interesse de baixar aí O APK, vai tá na descrição Fechou? Eu tinha iniciado o vídeo Lá, tentando encher Aqui a plantadeira Da Stara, tamo aqui com o GDzão, tá galera É, tamo aqui a Stara Com essa Stara Aqui ó, eu vou até mostrar Mano, acho que essa aqui ó Stara, Cinderela No caso né mano, 17 Eu tentei encher ela nos bags Mas não deu muito certo Nunca me xingou isso Mais um, tá plantando aqui Um girassol galera Eu ia plantar Algodão, mas infelizmente Algodão não tem como eu plantar porque Não tem qualidade de algodão No jogo, então vou tá plantando Girassol mesmo, eu ia tá plantando Aqui com o Mace Ou Com o T7 Mas o T7 eu já gravei bastante Com ele Então vamos Plantar de GD né mano Nada Melhor que tá plantando De onde ir né Depois a gente vai ter que passar Um herbicida aí Ou aquele velho Calcário Eu não sei se tem aqui Calcário aqui Mostrou ó Tem um Tem aqui Mas não sei se é calcário mesmo Depois eu vou dar uma olhada Melhor né mano E mano do céu Olha isso aqui velho Vamos fazer essa cabeceira Né mano Eu espero que plante direto né mano Porque senão aí também Mas isso aí mano Se gosta de deixar o likezão Não se inscreve Se ainda não for Se inscreve aqui no canal Acerta aí em playlist aí beleza Do Farming Simulator 20 É A gente tá trazendo Bastante episódios Essa semana É Só que vocês estão ligados né mano Que Farming Simulator É só plantio E etc Então Depois a gente não vai tá trazendo Vídeo diário Tá galera Só Normal mesmo Normalmente E Sábado No caso Amanhã Que esse vídeo vai tá saindo Na sexta Então amanhã A gente vai tá É Soltando O FS 23 aí Se tanto quer aí Né mano Se der certo É Se Deus quiser A gente vai tá soltando aí O download pra vocês Beleza Se estão Se estão ligados Se vocês querem E É isso mano Na atualização Vou testar algumas coisas lá também Né mano Tipo Não sei se a gente colocou Animação e etc Entendeu Mas aí estamos no plantiozão bruto aqui E salvamos mano Peraí Porque a câmera bugou mano Mas beleza Vamos de interna também né mano Aqui Não vamos plantar só Na câmera De fora né cara Tá com película O trator infelizmente Né mano Essa película aqui é muito escura Cê tá doido Mas é isso ó Tratorzão top Ele tem Duas versões aqui Nesse Nesse APK aqui Não mano Que tem a versão dele Flipadas 4 rodas E tem essa versão aqui Eu curti mais essa Olha lá os passarinhos mano Esse aqui é muito top Ó se liga Passarinhos voando mano Cê tá doido Vamos plantar girassol Nesse campo Talvez no outro também A gente já tá plantando É Girassol também Tem aqui já o É uma máquina A gente tá fertilizando aqui Se tiver calcário Top demais Né mano Que eu nunca joguei Não APK com calcário Eu vou fazer Um Um diferencial aqui mano Vou Fazer isso aqui ó Vou cortar aqui no meio Vamos descer até embaixo Lá ó Nossa Essa história é grande Tinha outras plantadeiras Maiores que essa daqui Mas eu Optei por pegar Essa daqui mesmo É Eu acho que o Marcy não ia dar conta Tá galera Que essa plantadeira Que é um pouco Acho que ele exige um pouco De cavalaria Tá ligado O bicho tem 540 cavalos Então o bagulho é bruto Tô fazendo assim mano Que adianta muito serviço Você tá doido Pode dar 10 minutos de vídeo Mas eu acho que dá pra terminar Tipo Só a plantadeira É grande né Então adianta muita coisa Mano Os passarinhos É tipo vida real Um bagulho Tá ligado Só mim simulita 19 Mas eu comento Bastante mesmo Se esses APKzão Assim que os caras fazem Tá ligado É Massa demais Vai ter o link aí Tá galera Quem se interessa aí Pelo APKzão É só baixar né Cara E é isso Então Tá continuando A série Deu boa Tá dando bom aí Mesmo que não tivesse Eu já tá trazendo aí Né mano Mas é isso Vambora E Nossa senhora Essa parte aqui Não já acabou Tá só aquele lado lá Esse campo não é tão grande Tão grande Tá galera Não é um campo tão Tão É Extense É um campo Mais ou menos Médio Por dizer assim Né mano E vão Meter bala Você tá doido A bandeirinha do Brasil Mano Balançando Voltamos galera Aqui ó Dá um pause aqui Pra Adiantar o plantio Né mano Tamo quase Acabando Já E Com certeza Eu mudei o gráfico Tá galera De jogo aí Deixa a câmera doido Então já tem algum Algum Bugzinho Eu mudei o gráfico Que eu tava tirando Preto Tá galera Tava dando fluente Então vou deixar assim Mano Mano Esse 8S é muito top Acho que o 8SBR Mano Não sei Deve ser Que tem Esse Pzinho aqui Que é a bandeira do Brasil Caralho Ele tá apontando a capa Se liga rapaziada Caceta doido Diverta aquela plantadeirinha Lá Plant center Mano Seria top Também É daorinha Ela Rapaziada Seguinte Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito aqui no canal Beleza Vai ajudar GMAX Comparia Pra EG Daquela força Se tá doido E mais um episódio Zão aí Beleza É É muito difícil Eu postar um Um episódio De 10 minutos Talvez Eu tenha saído aí Relembrando Se é 23 Sabadão Beleza De certo Com fé em Deus vai dar E é isso Valeu Fala É nóis E Fui